Na parada dos 77 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazista, 131 veículos militares de diferentes designações passaram pela Praça Vermelha nesta segunda-feira, 9 de maio. Como de costume, a passagem dos carros foi encabeçada por um tanque T-34-85, seguido por blindados Typhoon e veículos blindados de infantaria BMP-2, BMP-3 e Kurganets-25. O veículo Kurganets-25 é um novo carro de combate de infantaria que inclui vários modelos e que estão substituindo gradualmente os veículos BMP, BMD, MT-LB e outros blindados em esteiras desenvolvidos ainda na União Soviética. O desfile também contou com tanques T-72B-3M, T-90M Prarif e os moderníssimos T-14 Armata. O veículo de combate é o único do mundo de terceira geração do pós-guerra. Ele foi designado para o combate a longa distância, concede apoio ao avanço de unidades da infantaria motorizada e pode destruir tropas inimigas localizadas em fortificações ou em campo aberto. O poder dos mísseis e foguetes russos foi representado por sistemas Skander-M e Tarnada-G. O sistema Skander-M foi projetado para realizar ataques com alta precisão contra distintos alvos, inclusive lançadores múltiplos de foguetes, artilharia de longo alcance, aeronaves em aeródromos e postos de comando e de comunicações inimigos a uma distância de até 500 quilômetros. Já o sistema Tarnada-G carrega consigo 12 foguetes de 300 milímetros que individualmente se dirigem aos alvos com a ajuda de um sistema automático de controle de tiro. Seu operador recebe informações de satélites de inteligência e drones, o que faz do armamento diferente de seus antecessores e o inclui na lista de armamentos de grande precisão. Também passaram pelos paralelepípedos da praça sistemas antiaéreos S-400 Triumph e sistemas estratégicos de mísseis nucleares IARS. Os sistemas S-400 Triumph protegem os céus de determinada área contra ataques aéreos de mísseis estratégicos, de cruzeiro, táticos e balísticos. Já o IARS é um míssel balístico intercontinental de combustível sólido que pode atingir alvos até 12 mil quilômetros de distância. Levados por carretas, veículos robô Uran-9 armados com uma metralhadora PKTM e um canhão automático 2A72 de 30 milímetros e lança-chamas Schmel-M também foram exibidos, além de outros veículos. Tchau!